Oi gente, o campus da Universidade Federal de Mato Grosso vai ficar ainda mais arborizado. É que o projeto Verde Novo, coordenado pelo Juizado Volante Ambiental, realizou em parceria com o Grupo Escoteiro Unicelva o plantio e a distribuição de mudas no local, além de ações educativas. Legal, né? Eu falo agora de outra iniciativa bacana. O Poder Judiciário quer ouvir a sociedade sobre o que ela espera da instituição pelos próximos anos. Por isso, promoveu uma audiência pública nesta terça-feira no Fórum de Vazia Grande e as sugestões retiradas do debate vão servir como base para a elaboração do planejamento estratégico de 2021 a 2026. Outro tema tratado foi a adoção, em especial a tardia. E investindo em capacitação é o que o Poder Judiciário de Mato Grosso está fazendo. Servidores das comarcas de Cuiabá, Vazia Grande e Santo Antônio de Levergé participaram de um curso sobre atualizações e inovações do Código de Processo Civil. Tudo para atender melhor você, cidadão, que procura os serviços da justiça. O último recado de hoje é para você que se inscreveu no processo seletivo para conciliadores da comarca de Novo São Joaquim. Já está disponível para consulta a relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida. Então, corre lá no nosso portal de notícias que tem todos os detalhes. Eu fico por aqui. Até o próximo giro, pessoal!